falar da pandemia do novo coronavírus. Curitiba registrou hoje dois recordes desde a chegada do novo coronavírus. São mais 1.380 novos casos, o maior número já confirmado em um só dia desde o início da pandemia. O número de pessoas com a doença ativa subiu para 8.415, o que ultrapassa os índices de julho, período de pico da pandemia. O total de infectados na capital ultrapassou 64 mil e 1.602 pessoas morreram. Hoje, o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria da Saúde de Curitiba disse que este crescimento acelerado no número de casos pode reduzir o número das UTIs disponíveis nos hospitais. Com isso, a capital pode voltar à bandeira laranja. Ele afirmou que é falsa a informação de que haverá bandeira vermelha a partir de amanhã. Hoje, 87% das UTIs exclusivas para pacientes com a Covid-19 estão ocupadas, quadro considerado ainda equilibrado. Frente à alta taxa de transmissão da Covid, que chegou a 1,25, o diretor disse agora que é o momento mais importante para uma mudança de comportamento da população. Ao longo desses meses todos da pandemia, nós observamos que ambientes seguros, aqueles ambientes controlados, são ambientes de baixa transmissão. Aqueles lugares onde tem distanciamento, não tem aglomeração, tem álcool para limpar as mãos. Isso é um lugar mais seguro, é um lugar que tem menos transmissão. Porém, à medida do possível que nós vamos nos descuidando e principalmente o público jovem que sai para viagem, sai para balada, sai uma vida noturna, adoece e quando adoece, leva para dentro da sua casa a Covid e transmite para os seus pais, os parentes em geral. Esses parentes são idosos, têm doenças prévias, acabam necessitando de internamento. Para que não seja necessária a volta de medidas restritivas, como o fechamento do comércio em geral e alguns serviços, a Secretaria pede o comprometimento de todos. O movimento que nós estamos fazendo é pela cumplicidade, pela soma de esforços desses setores organizados para que voltem àqueles mecanismos de controle, supermercados, bares, restaurantes, academias, igrejas, que voltem a controlar em fluxo de entrada, que não haja aglomeração, que haja disponibilidade dual, que haja distanciamento. A Alcídio de Oliveira descarta a volta às aulas nas escolas municipais antes de 30 de novembro, prazo previsto pelo decreto municipal para uma nova avaliação da situação. O médico informou também que a Secretaria aumentou o número de testes da Covid-19. Em julho e agosto eram testados somente pacientes com os casos moderados e graves da doença. E hoje o teste está disponível para todos que tiverem algum sintoma. Basta agendar pelo telefone 41-33-50-9000. É um momento de contenção, evitem aglomeração, usem a máscara, não abandonem o uso do álcool. São medidas simples, mas medidas altamente importantes para o controle da doença na nossa cidade. E amanhã pode haver novidades sobre a situação da Covid-19 na capital. É que agora à tarde a Prefeitura de Curitiba marcou uma entrevista por videoconferência com o prefeito Rafael Greca e também com a secretária municipal da saúde, Márcia Ussulac. O tema da conversa é o cenário da pandemia em Curitiba.